Bom gente, boa tarde pra vocês todos Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo Começando mais um vídeo de pescaria pra vocês Já com uns dias aí que não posso ir de pescaria E hoje estou de volta com a pesca Pra mostrar aí pra vocês Bom, vou mostrar aqui o canto que eu pesco sempre O canto é esse Quem acompanha o canal aí desde o início Sabe que Sempre pesco nele, né? Eu pescava no outro que tinha ali, por ali também Só que lá não está pescando mais Eu estou pescando só nesse agora Outro vídeo de pescaria aí, deu bom Peguei até esse corró baiano, piranha E hoje eu vou ver o que pego nele de novo, né? Bom galera, isso aí Vou começar aqui Vou voltar aí com vocês Galera, já peguei o primeiro Corró baiano Só fui botar uma zona de água, peguei Parece que já virou rotina, né? Toda vez que eu venho pescar Eu pego esse peixe aqui Esse assunto tem muito Logo peço que eu me conheço Porque ele adora Que é camarão Aí o bruto Esse daqui é grande, hein? Bom, agora eu vou quebrar uma enfieira Eu coloquei ele Na enfieira Pô, vou falar com vocês aí Bom, galera Tá aí o botão já na enfieira Já matei ele É o corró baiano Pra quem não conhece Nossa região a gente conhece ele como Corró baiano Um peixe muito lindo E bom pegar também A puxada é muito boa no anzol Pequenito com o naré Bom, é isso aí Eu vou tentar pegar mais Por volta com vocês aí Aí galera Saiu o segundo Essa vez foi um corrózinho em pé duro Ele não cresce muito Só cresce até desse tamanho aqui E um pouquinho mais maior Na verdade ele não é conhecido por aí Por o cará tilapia, né? Ele parece muito com tilapia Vê como ele parece muito Agora eu vou soltar ele Soltar ele agora, galera Bom, é isso aí Vou tentar aqui de novo Por volta com vocês Bom, gente Agora eu não peguei mais nada Eu perdi ainda um Corró baiano Não ferrou muito bem no anzol E acabou escapando Tá passando uma chuva boa ali, ó Lá de trás da serra Só vê o azul Chuva boa mesmo E aqui tá bonito pra chover também pra cá Aqui a vara Passou dois tiponaré grandes ali Não sei por que os tiponaré daqui não Gostam de camarão Porque tem desses que gostam Já peguei já Deve tá no tempo da reprodução Enquanto tá na reprodução Ele não come É só andando pra lá e pra cá É isso aí Qualquer coisa, tudo volta Galera, outro Corró baiano Veja como esse daí é grande, ó Esse é bruto, hein? E bonito A qualidade dele é Mais escura A parte da barriga dele Uma vermelhada ali do lado É bonito, hein? Baita Baita ficou robaiano Esse cara aí Tá indo bom É um peixe que tem muita força Quando tá arrastando a linha Bom, e agora eu vou colocar ele na fieira Pra eu levar com vocês aí Dois baita na fieira Veja que esse segundo é diferente desse Olha só o detalhe aí, ó Dois peixes aí bruto Na verdade eu peguei três, né? Com outro Corró É duro Outra espécie de Corró E soltei Tá aí, galera? Vou ver se eu pego mais Provavelmente eu vou colocar vocês aí Galera, olha só a brincadeira Ferrou um peixe grande ali Que eu não sei o que foi E torou um anzol no meio Tá aí o anzol Anzol torado no meio Provavelmente ele tá com Um pedaço do anzol Na boca, né? Tá aí, ó Torou no meio Agora eu não sei que peixe foi Não sei se foi Toconaré O Corró baiano Esse anzol também aqui Não era um anzol muito grande Era pequeno Não aguentou A força do peixe Acabou torando A sorte eu trouxe outro anzol E agora eu vou Colocar outro anzol ali Pra ver se pega Se esse peixe vem de novo Eu acho que ele não vai mais Ele deve tá com Um anzol na boca Né? Pedaço do anzol Por isso aí Eu acho que ele não ri mais Mas pode aparecer outros, né? Isso aí Vou ver com vocês Bom, gente Agora eu vou encerrar o vídeo Como vocês viram Eu só peguei dois Corró baiano, né? E um Corró pedudo Também que soltei Então foi Pra esse peixe Aí os brutos, ó E que eles ficam Incorridos dentro do balde Que eles são grandes Dois brutos aí, ó Uma coisa chata Aconteceu, né? Como vocês viram aí O peixe grande Pegou ali no anzol E acabou Torando anzol no meio Vou mostrar mais uma vez, ó Tá aqui Um anzol quebrado Não torou a linha, né? Só um anzol Não sei que peixe foi Mais grande ele era Bom, mas a pescaria Não deu viagem perdida, né? Peguei dois Batocorró baiano Agradecer a Deus Aí por esses peixes É vim não pegar nada, né? Mas é isso aí Bom, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe seus amigos Se inscreva no canal Que não é inscrito Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo